Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. O vídeo de hoje é um vídeo muito curtinho que eu vou fazer sobre uma coisa que eu ouvi hoje e que vale a pena a gente discutir. Antes eu vou, tem a ver com o assunto, por isso que eu estou falando desse livro, esse é um livro que eu fiz há um pouco, não há muito tempo, Manual de Controle de Risco. Sem saber isso aqui, meu irmão, tu está morto no mercado. Já saiba disso. Sem ter um estrito controle de risco, você vai morrer no mercado. Não interessa quantos setups você saiba, não interessa quanto você acha que você é bom, não interessa absolutamente nada a mais. Se você não tiver um controle de risco muito bem feito, você vai morrer no mercado. Isto é matemática, é inevitável, tá bom? Então, é como você entrar num cassino, achar que você pegou lá um X número de fichas, vai começar a jogar e que no final você vai sair dali com grana. Não vai, tá? Pode acontecer uma vez, pode acontecer duas vezes, mas na medida que você se perpetuar no mercado, porque você entra e ganha, você entra e ganha, beleza. Na medida que você estiver no mercado durante seis meses, um ano, quantas vezes você se expôs ao risco? E é no longo prazo que você se destrói. O trader que não tem controle de risco perde no longo prazo. Ele poderá ganhar, se ele tiver sorte, ele poderá ganhar nos curtos prazos. Ele entra e sai, entra e sai, entra e sai. E aí ele poderá se dar bem durante algum tempo. Mas quanto mais tempo ele permanecer no mercado, semanas, meses, muitos meses, um ano, dois, ele alonga a probabilidade de perdas. E as suas perdas serão, assim, muito, muito maiores do que os seus ganhos. E no final, o cara entrega toda a grana, igual você jogando lá na roleta, você põe nos dados, ou no 21, ou no bacará, ou no que você quiser. No início você começa ganhando dinheiro. Vai, você vai, 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 vai. Em vez de ir embora com o dinheiro no bolso, você fica lá e continua jogando, continua jogando, continua jogando, continua jogando. Mas em certa hora você vai perder tudo aquilo que você ganhou. É inevitável. E os cassinos são multimilionários por isso, porque eles têm a matemática a seu favor. Por favor, nós, como traders, temos a matemática contra nós, e é isso que eu vou mostrar aqui agora. Nessa tabelinha aqui, nós temos o seguinte. A proporção entre alvo, do lado esquerdo, e stop. Então, digamos que eu tenho um trade, isso aqui eu fiz no índice, porque é fácil de ver os números, em ações é mais complicado. Então, aqui no índice é muito fácil. Imagina que eu tenho um alvo de 300 pontos e um stop de 100 pontos. Isso faz com que o meu trade seja um trade de uma proporção de 3 para 1. Alvo, frente ou stop, 3 para 1. Aqui estão outras proporções. Mas ninguém usa essas proporções, Campos. Você se engana. Você se engana. Existem muitas pessoas que operam com alvo de 1 para 1. Existem muitas pessoas que operam com alvo de meio, ou seja, o alvo é menor do que o stop. E muitas pessoas operam nesse tipo de atividade aqui. Especialmente o pessoal de scalp. Por quê? Porque o scalp é uma atividade muito rápida. O cara entra e sai, entra e sai, entra e sai, faz muitos trades. E muitas vezes o alvo é menor do que o stop. Isso acontece. Não só com o pessoal do scalp, mas também com outros. Mas no scalp isso é mais corriqueiro, isso é mais comum. É um erro fazer isso? Não. Por si só não é um erro. Se for um trade eventual. Se por outro lado for uma coisa normal, o modelo é esse, aí é complicado. Aí é onde eu vou mostrar aqui agora. Imagine uma pessoa que tenha um alvo de 3 para 1. Está aqui. Quanto que essa pessoa precisa acertar no número de vezes que ela opera para ela poder ter ganho? De uma forma bruta, 25%. Ou seja, o cara pode entrar em 4 trades, 3 darem errado, 1 dá certo e o cara ainda está bem. Ele ainda vai no mínimo empatar. Isso aqui é para empatar, tá galera? E o cara vai empatar. Ou seja, quando ele acerta ele ganha tanto que compensa as vezes que ele perde. E quanto que isso acontece em um cara que faz 1 para 1? Ele tem que, no mínimo, para empatar, acertar 50% das vezes. Mas e o cara que acerta, que opera um setup, por exemplo, que tenha 1 para 3? Ele tem o alvo de 100 e o stop de 300. Quanto que ele tem que acertar? Acertar para empatar, para ficar no 0 a 0. 75% das vezes. Ora, setups que dão 75% de taxa de acerto são mesmo muito raros. São mesmo muito raros. São muito incomuns. Existem, mas são muito incomuns. Setups como esses aqui, que dão mais de 75% de taxa de acerto, são extremamente raros. Eles acontecem, volto a dizer, acontecem nos scalps. Mas, observe que o cara tem que, para empatar, o cara tem que acertar esse percentual de vezes aqui. Isto não é fácil de fazer. Óbvio. No mercado isso é extremamente difícil de fazer. Especialmente quando o cara pensa no longo prazo. Porque você vai fazer uma ou duas ou cinco vezes, vai dar certo. Provavelmente você vai ter essa sorte. Acontece. Já aconteceu comigo, já aconteceu com muita gente. Não achem que eu não fiz isso aqui não, tá? Eu já fiz isso aqui, tá? No meu início de mercado. Claro que eu aceitei coisas como essa, porque fica muito bacana. Você fala, pô, se eu tenho que acertar só 100 e o meu stop está em 400, é difícil naquela oscilada ir no 400 e no que oscila para lá e para cá ele pega o meu 100. E aí o cara fica todo feliz, porque ele pegou os 100zinhos dele. E o stop não foi acionado, porque ele está tão longe. O problema é que isso aqui, ó, você tem que manter 80% de taxa de acerto. O que está longe de ser fácil de conseguir. Algumas pessoas vão conseguir. Sim. A imensa maioria não vai. Então, fica aqui uma primeira chamada de atenção. Essa é a taxa de acerto mínima, bruta, para o cara conseguir acertar, manter o 0x0. Isso aqui ele anda para lugar nenhum, ele fica parado no lugar. Olha, e como que a gente faz então, para ver, peraí, deixa eu ajeitar isso aqui, ó. Essa aqui é a taxa mínima de acerto líquida. Por que, qual é a diferença do bruto para o líquido, Campos? Porque eu tenho o seguinte, as pessoas acreditam que o mercado é um local de 1 para 1, né. Para cada 1 real que alguém ganha, alguém perdeu 1 real, né. Então, é 1 para 1, né. Não é, não é, não é assim que funciona. Por que não? Porque quando você ganha, você paga imposto, você paga taxas, você paga corretagem, você paga emolumentos, você paga uma série de coisas. Então, quando você ganha, aquele 1 que você recebeu, ele não fica na sua mão como 1. Ele fica mais ou menos 0,85. Se for swing trade, se for day trade, é menos. Porque o imposto de renda no swing trade, ele é de 15%. No day trade, ele é menos, ele é, desculpa, ele é mais, ele é de 20%. Então, eu estou fazendo a conta aqui, conservadoramente, em 85% que você fica. Levando em conta que você não paga em corretagem, que as taxas emolumentos sejam ridiculamente pequenas, o que não é verdade, porque se você faz um trade, elas realmente são pequenas. Mas conforme você vai fazendo uma porção de trades, elas se acumulam e ficam muito grandes. Mas, quem já teve aí um dia que fez 100 ou 150 operações, e não é incomum para quem faz scalp, você pode olhar na sua boleta lá que vem, na boleta, não, no extrato lá que vem da corretora, você pode ver que você paga uma baba, mais uma grana de emolumentos, não sei o que e tal. Mesmo que a corretagem seja gratuita. Então, eu fiz aqui uma projeção extremamente conservadora. Por quê? O bruto e o líquido são muito diferentes. Quando você toma o stop, você não tem o imposto de renda, mas você continua tendo os emolumentos, o não sei o que, o IOF, aquelas coisas todas que você paga lá. Bom, então, aqui, tem diferença. Quando você faz essas contas, refaz essas contas, do ponto de vista líquido, observa que de 25% sai mais ou menos para 30%. Para o cara que estava mandando 3 para 1, que é um excelente, é um excelente modo de operar. O cara que tinha que acertar 50%, quando ele operava 1 para 1, se ele mantivesse, ele ia acertar 50%, ele perde dinheiro. De onde vem a perda de dinheiro? Dessa diferença aqui, ó. Ele nem se apercebe disso. Parece pouco, mas não é pouco. Saiu de 50 para 55. Isso aqui, ó, é um aumento grande na diferença de quantidade de acertos. Aquele cara que tinha 1 para 3, que podia acertar 75%, não, ele, ó, ele precisa acertar 78%. Isso aqui é para empatar, galera, para ficar no 0 a 0. E não é taxa de day trade. Eu estou falando isso aqui na taxa de swing trade. A taxa de day trade, isso aqui vai ser pior. Ora, o cara que faça esses trades aqui, ó, o cara, eu tenho um stop de 1 para 9, ele vai acertar para cacete. Ele vai acertar muito. Mesmo assim, provavelmente ele não vai ter lucro no final, porque ele tem que manter 90% de taxa de acerto para, no mínimo, empatar bruto. Líquido, já 91,75%. Isso aqui não é fácil de manter no longo prazo. Você vai conseguir uma vez, duas, cinco, dez, mas no longo prazo você perde. Acreditem, todo mundo já fez essa tentativa. Todo mundo já falou, pô, eu vou botar um alvo curtinho, um stop lá embaixo, ou lá em cima, tanto mais, stop dando comprado ou vendido. Por quê? Porque a chance de pegar esse stop aqui é ridiculamente pequena se o meu alvo é tão baixinho. É, todo mundo já fez isso, tá, galera? Todo mundo já fez isso, seja no simulador, seja alguma vez na vida real. Todo mundo que entra no mercado acha que encontra a solução através de uma coisa parecida como essa. E está cheio de gente na internet vendendo coisas como essa aqui, como se fossem solução. Não são. Por conta dessa dificuldade aqui que eu estou mostrando. O que é que me motivou falar sobre isso? Hoje estávamos conversando e uma pessoa falou que ele opera um certo modelo, eu não vou entrar em detalhes sobre o modelo, em que ele tem um alvo de 35 pontos para um stop de 100 pontos. E que ele está indo muito bem, tem já alguns meses que o cara está indo muito bem. Bom, essa situação é essa aqui. O cara tem um alvo de 35 pontos para um stop de 100 pontos. Parece muito pouquinho, né? A diferença aqui não é tão grande. Não, essa diferença é mais ou menos essa aqui, ó. Então ele cai, ele precisa para, para empatar, para empatar. No caso dele é day trade. Então esse número aqui vai chegar perto de 80. Vou passar de 80 um pouquinho. Então ele vai ter que acertar mais ou menos, vamos botar aqui usando a mesma métrica, né? 77,92% ou 80, alguma coisa, se for day trade e é, para ele poder no mínimo ficar no 0 a 0. Qual é a probabilidade de um trader acertar mais de 80% das vezes ao longo do tempo no mercado? É extremamente remota, cara. É extremamente remota. Então, porque as pessoas erram, as pessoas cansam, as pessoas fazem besteira, as pessoas têm dias ruins, o mercado oscila, o mercado não é amigo nosso, não é nosso parceiro. Então, isso aqui é uma falácia. Você vai se estoporar no longo prazo. Tá? Só que raramente alguém faz essas contas. E raramente alguém mostra isso. E tudo são águas bonitas, enquanto está dando certo. Na hora que der errado, o cara se estopora. É onde entra o bendito do controle de risco. Que a gente fala, 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 fala. E as pessoas acham que controle de risco é botar isso aqui, ó. Proporção, 3 para 1, 2 para 1. Então, meu controle de risco está bom. Não tem nada. Isso aqui não é controle de risco. Galera, aquilo ali, ó. Isso não é controle de risco. Posicionamento de stop não é controle de risco. Controle de risco é extremamente mais complexo do que isso. Envolve uma porção de outras coisas. Não é à toa que tem um livro inteiro de 400 páginas para explicar o assunto. Tá? Não é simples. Não. Mas eu expliquei aqui o melhor que eu pude. Evitei o máximo contra as matemáticas. Evitei todas essas coisas. Fui o mais simplório possível para explicar. Desde formação de carteira, day trade, reaplicação de dinheiro. Tudo isso está abordado nesse livro. Tá? Então, quem tiver interesse, tem a descrição aí no link. Para você poder encontrar o livro. Tem onde você encontra ele impresso. Eu não tenho certeza se ele tem digital. Porque isso não depende de mim. Depende da editora. Tá? Mas eu queria chamar a atenção para isso aqui. Mais vale você ter um setup como esse. 3 para 1. Em que você pode errar bastante. E ainda assim ganhar muito dinheiro. Do que ter um desses aqui, ó. Que você acerta pra caramba. Você acerta pra caramba. Mas no final das contas você vai quebrar. Inexoravelmente você vai quebrar. Acreditem. Todo mundo já tentou essas coisas aqui. E não há solução matematicamente viável para esse tipo de trade. Não há solução matematicamente viável para esse tipo de trade para o longo prazo. Entendam isso. Um trade com expectativa matemática negativa sempre vai te levar para a falência. Sempre. Então, não adianta remar contra a matemática. Você pode discordar. Você pode achar que eu sou um chato. Você pode falar assim. Bom, o campus não sabe de nada. Porque, ó, aqui eu estou ganhando há tantos meses e tal. Sim. Acredite. A realidade vai chegar. E quando chegar, você vai falar. Puta. Pô, aquele cara falou isso. Porra, cara. Desgraçado. Ele me jogou uma macumba. Não tem nada a ver com macumba, feitiço, voodoo. Nada disso. É apenas matemática. E, como eu disse, todos nós já fizemos isso. Todos nós já caímos nesse engodo aqui. Faz parte. Todo mundo entra querendo ganhar dinheiro no mercado, né? Claro. Então, a gente procura esse tipo de coisa. E todo mundo se arrebenta. Uns sobrevivem para continuar, como eu. Outros ficam pelo caminho. Porque não conseguem captar que isso aqui é impossível de se manter no longo prazo. Tá bem? Tá aí a chamada de atenção para vocês. Espero que isso aqui sirva para algumas pessoas. Para outras, não adianta. Você pode falar o que você quiser. Que o Sol é uma estrela e o cara vai acreditar que aquilo é qualquer outra coisa. Então, tem gente que não adianta você explicar. Mas, para outros, talvez isso aqui possa ser muito útil em termos de explicação. para o cara poder não cair no mesmo engano que todos nós já fizemos, tá? Operar esse tipo de coisa. Tá bem? Tá aí um vídeo que era para ser curtinho. Já tem 15 minutos. Espero que isso tenha sido útil. Um grande abraço para todos vocês e até uma outra oportunidade. Abraços. Tchau, tchau. Tchau, tchau.